Meus amigos, eu estou com o Jack aqui, Jack, bem-vindo! Aqui nós abraçamos o capeta, pipocando, abraçamos o capeta, meu chato. O Papai do Céu, eu falei, espero que o Jack venha aqui pra gente. Não é o Papai do Céu que vocês estão imaginando, meus amigos, hoje é Halloween, é o Papai do Inferno. É, papo do querido. Há 50 anos, meus amigos, o gênero de terror, não, 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 o cinema de modo geral mudava pra sempre com a chegada aí de um clássico instantâneo, o Exorcista. Mas se você quiser saber aí o que que tornou esse filme algo tão icônico, de onde que vem toda essa genialidade, e se o set de filmagem era mesmo abaldiçoado. Pega o crucifixo, meu amigo, prepara a água benta e o miojo, e bora saber tudo sobre o Exorcista. É nome da palavra, filha da pirileta. Muita gente talvez não saiba, mas o Exorcista é na verdade um livro, né, escrito originalmente pelo William Blatt, que decidiu então adaptar a própria história pro cinema, né, e muito bem adaptado, diga-se de passagem. E o livro, ele foi inspirado num caso famoso de exorcismo, que aconteceu em 49, um menino anônimo. E os relatos, eles foram tão impressionantes, que ficaram na mente do autor aí por 20 anos. Ele diz que os relatos que ele coloca no livro são quase que literais do que foi relatado por quem tava envolvido no caso real, né. E ó, além de escrever esse roteiro, ele fez questão de ser o produtor e também escolher o diretor dessa adaptação, né, coisa que não foi muito fácil de convencer aí o estúdio. A Warner, meus amigos, foi atrás de vários cineastas renomados, como por exemplo Stanley Kubrick, mas nenhum deles topou comandar o projeto. Inclusive, uma dessas pessoas que eles entraram em contato foi o Mike Nichols, né, que recusou, porque ele duvidava que uma atriz tão jovem pudesse carregar esse filme, né. E olha, acho que ele deve tá triste porque ele errou feio, errou feio. Já o William Friedkin era uma vontade dublete, mas a Warner só topou chamar o diretor depois dele fazer sucesso com Operação França e até ganhar o Oscar. Ah, daí fica fácil. É, tem muito isso, né, cara, os estúdios, eles não querem apostar muitas vezes em um diretor iniciante que tá começando, mas filmes de terror, cara, principalmente, eles são mais interessantes quando eles são independentes. O autor tinha interesse no Friedkin justamente pela pegada realista e da experiência dele com documentários, né, então ele acreditava que o cineasta podia dar o tom certo pro filme, da maneira com que ele queria. O diretor escolhido, a próxima luta seria escalar o elenco, porque o estúdio queria contratar estrelas pros papéis mais importantes, mas os charas William fizeram escolhas menos óbvias, também não devia tá fácil aí escalar estrelas pra esse filme tão... Mas o que torna, acho que, tudo mais legal, assim, de não serem pessoas mega conhecidas também, tipo assim, botar uma menininha pra segurar o filme nas costas e o negócio ser sensacional, assim. Mas a maior dificuldade não foi só essa aí do elenco, né, foi encontrar a Riga, né. Alguns pais nem queriam dar permissão pras crianças fazerem o teste, como foi o caso da grande Janet Leigh, né, que não deixou a filha de Emily Curtis fazer o teste pro elenco. Mas pelo menos ela fez Halloween, entrou aí no Hall das Divas, da Screen Ladies do cinema e querida por todos. Muita gente não faria, né, minha família é um monte de gente, a gente não ia lembrar. Não ia deixar? Ah, lógico que não, se expor desse jeito, eu vou ver, eu só vou ver aqui pra ela, né. Vai pra fazenda, vai pra fazenda. Ordenhar com a doutora Deolane. Outro problema, meus amigos, é que nenhuma menina tinha realmente agradado nos testes, né, elas não viravam tanto a cabeça. E eles estavam procurando aí atrizes mais velhas, né, pra tentar pelo menos pegar gente mais preparada. Mas então surgiu uma pequena força da natureza chamada Linda Blair, força da natureza. Eu acho que elas estavam realmente possuídas, nada daquilo, só gravaram. Demonição da natureza. A Linda Blair na época tinha 12 anos de idade e demonstrou que ela entendia muito bem a história da personagem, né, e isso cativou muito o diretor logo de cara, assim, falou, não, você é com certeza o vasilhame do meu satanás. E botou a criança lá, parceiro. O meu Uber de encosto. O meu Uber de encosto, é isso. É um estigamento espiritual maravilhoso. Elegante. Desde Halloween, chame os outros de Uber de encosto. Aí eu... Linda Blair was just a jewel. Boy, she'd be on that set for endless hours. She never complained. Bom, meus amigos, tendo o autor do livro como roteirista, um produtor bom, um diretor talentoso, um elenco bacana, escalado, o que que tá faltando, né? Você acha que o resto foi tranquilo? Não foi. Tem que escalar o satanás. Ah, não falta nada. Quem quer? Vai chamar a fila. Quem tá faltando? Capiroto, mochila, satanás. Bom, por incrível que pareça, a produção tinha tudo pra dar errado, vocês acreditam? Quer dizer, tava programado pras filmagens durarem só 85 dias, mas no final das contas foram mais de 200 dias. Haja catering, né? Exatamente. Estou no orçamento. Orra. Fora que, inicialmente, eles tinham se planejado pra gastar 2,5 milhões de dólares e isso saltou pra 12 milhões. Uma diferença imperceptível. Mano, que seria mais ou menos 60 milhões de reais hoje em dia. Caramba, meu Deus do céu. Assim, pra começar, eles tiveram que adiar a gravação em seis semanas, porque supostamente um pombo voou em direção a um disjuntor lá no set da casa e começou um incêndio que destruiu quase tudo. Mas o que que ele não destruiu? A esperança da... Isso acho que deve ter perdido um pouco, mas o quarto da Regan ficou assim, em perfeição. Nossa, essa história, desculpa eu falar, é bem bizarro. Eu não boto fé, não. Não, não, é bem bizarro. Eu não boto fé. Você bota fé que só o quarto dela não pegou fogo? Ou que isso faz parte ali do... Não, não, mas só ele ter pego fogo pra mim já é assim. Assim. Bizarro. Outro atraso rolou porque a estátua do demônio, não é, do Pazuzu, foi enviada por engano pra Hong Kong em vez do Iraque, dando um prejú de duas semanas. Você recebe na sua casa, você acha que é um mimo da marca? É um demôniozinho, é um antigo, um demônio antigo, Lincoln. Com uma f*** imensa. Olha, ainda por cima, as atrizes principais acabaram se machucando fazendo as cenas, né? A Ellen, que faz a mãe da Regan, lesionou o Cox naquele momento em que a Chris, personagem dela, cai no chão depois de levar aí um empurrão, um tapa do capítulo. Você vê me hit, e você vê me reach for my back. Eu screamed in horrendous pain. Billy motioned to Owen to tilt the camera down on me. E eu vi ela, e eu estava tão fúria, e disse, turn the f*** camera off, porque eu não sabia que ele era capaz de só pegar um shot rápido antes de chamar a ambulância, assim, não. Já a Linda feriu a parte inferior da coluna, depois de ser amarrada com muita folga naquela cama que balançava pra caramba, né, loucamente. É tipo um tolo mecânico, né? Você ficou bem depois? Bom, além dos acidentes, aconteceu um pouco depois. Falecendo também algumas mortes, né? O ator Jack McGowan e a atriz que faz a mãe do Padre Carras acabaram falecendo antes das gravações terminarem. Meu Deus, além disso, existem relatos sobre o Vigia Noturno, o operador do sistema de refrigeração do quarto da Regan, e o filho recém-nascido de um assistente de cinegrafista que também faleceram. Assim, eu não sei se dá pra gente pegar a quantidade de pessoas que falecem no meio das filmagens, porque as pessoas morrem, né? Sim. Mas é que isso é estranho a quantidade mesmo. Pô, morreu muito mais gente em Ben Hur do que... Será? Morro. É, né? Inclusive, o avô da Linda acabou morrendo durante a primeira semana de produção, e o Max von Sydow precisou viajar pra Suécia logo depois do primeiro dia dele, né? Justamente por conta da perda de um irmão também. Aí é uma forçadinha, né? Quantas pessoas morreram, avô numa produção... Por causa do Pazú. Tudo na conta do diabo, né? Isso tudo, meus amigos, alimentou o papo de que o filme tava amaldiçoado. Um marketing maravilhoso, né? Então, pra acalmar o pessoal, o diretor pediu ajuda pra um dos padres que atuaram no filme. É, muito louco. Então, teve padre real da igreja católica atuando na consultoria, né? Parece ser real, exorcismo real. E, tipo, falando as palavras certas em latim e fazendo um suposto ritual verdadeiro ali, né? Finistro total. Inclusive, dizem aí que o pedido era pro padre fazer um exorcismo real lá no set, só que ele achou que isso aí era besteira, que isso aí ia deixar as pessoas um pouco mais nervosas. Então, ele só foi lá, abençoou a galera, falou boa sorte aí, pessoal. Pegou um sanduíche no catering, ó. Vamos causar que não, mesmo. É, deixa o capeta lá fora. Obviamente, meus amigos, nem todos encararam essa história de maldição do mesmo jeito, já que ela foi apontada por alguns como uma estratégia de marketing, né? Numa época ainda que não existia internet e que era muito bem-vinda a uma história dessa. Sim, nossa, viramos pra um filme desse calibre, que era pra deixar as pessoas aterrorizadas mesmo. Ele economiza milhões de marketing. Porra! Muito espontânea. Inclusive, o William Blatt considerava isso uma grande besteira e ele até argumentou que se uma produção vai durar tanto tempo quanto o exorcista durou, as pessoas vão acabar se machucando ou morrendo mesmo. Então, ele achava que era... Uma história boa pra não tomar um processo de terbalismo. É, tipo assim, não é o capeta, é coincidência. Ah, o todo mundo se quebra. É, é. Pessoas que nunca morreram estão morrendo. Exatamente, vai ficar reclamando. Aliás, meus amigos, partindo por um problema bem menos sobrenatural, o Blatt e o Friedkin tiveram alguns atritos por opiniões diferentes. Um era palmeirense, o outro corintiano. Inspirados pelo satanás. É isso. Eles ficaram, inclusive, sem se falar, quando o diretor cortou algumas cenas que o roteirista considerava muito importantes pra alma do filme, né? É foda isso. O cara é o autor, não quer desapegar. Além disso, o autor da obra original era contra algumas ideias novas, como a cabeça geatória. Ah, já sabemos que isso tava errado. Mas depois ele admitiu que tava completamente errado nesse aspecto. Ah, que mais que ele errou? Eu disse, Billy, nós temos que cortar isso. Os 360 graus não vão. Eu estava tão errado. Eu quero dizer, isso é icônico. Esse filme. A audiência foi google sobre isso. Eles creram. Eu ainda não sei o que. Eu não sei. Talvez seja porque é tão... E depois da produção passar por tanta desgraça e isso não se refletir na qualidade da obra, por algum milagre, o talento da equipe falou mais alto nesse momento. Apesar do Capiroso tentar o tempo tempo sabotar o filme, ele terminou com extrema qualidade e bom gosto, né? Ficou assim, um filme bom. É, até hoje se assistir é impecável. Eu gosto muito de Exorcista. É o meu terror favorito, de verdade, assim. E assim, perrengues à parte, agora é hora da gente se aprofundar um pouquinho mais nos detalhes que transformaram o Exorcista nesse ícone do cinema, né? A gente está falando aqui dele depois de 50 anos, né? Em primeiro lugar, meus amigos, o William Blatt adaptou perfeitamente a obra dele num roteiro assustador e dramático, na medida certa, com um ótimo estudo de personagens e temas como fé, ciência, bem, mal, em uma época que não tinha internet, que não era hoje que a gente se discute as coisas tão abertamente e que Exorcismo era algo assim... Absurdo foi o impacto de Exorcista na época, assim. Imagina isso, galera. Inclusive, o Friedkin era simplesmente fora da casinha, assim. Era um diretor criativo absurdo, com várias ideias incríveis e mirabolantes. O cara era um gênio. E, obviamente, tudo isso fez muita diferença, né? Pra dar vida ao texto adaptado aí de Exorcista. E como a gente falou antes, o estilo realista e documental do cineasta é um fator muito importante, galera. A fotografia, por exemplo, do filme, sempre explorava aí a luz disponível nos ambientes, o que é muito da hora, deixa muito realista e sinistro. Não crie exageros, tipo, tá muito legal, cara. Eu gosto muito também do fato de eles terem colocado sempre o quarto da Regan extremamente refrigerado, né? Um quarto condicionado no talo, deixou muitas pessoas doentes, porque ele queria o efeito daquela fumacinha saindo da boca dos padres e da própria... Isso é um detalhe que hoje é fácil fazer em computação gráfica, mas eles tiveram que esfriar o estúdio. Não, o pobre da equipe, né? Tipo assim, chegavam a dizer que tinha uma camadinha fina de gelo, assim, no set durante as gravações. Imagina o perrengue que não foi isso. Nós tínhamos que refrigerar o quarto com condicionadores para ver a água. Bem, você vê a água, geralmente, com frio mozado. E os condicionadores tiram a água fora do frio, também. Porque ela estava deumidificando, ao mesmo tempo, nós tínhamos que chegar a 20 menos de zero antes de ver a água. Os homens tinham os velhos que olham um uniforme de um espaço, você sabe? E esse lance de ter chamado um diretor que é documentarista acabou distanciando o filme de terror de outros filmes que estavam acontecendo na época anterior, né? Que tinha uma pegada um pouco mais gótica e diferente do que a gente viu em Exorcista. Bom, isso sem falar também, né? Que uma obra de terror com vários toques realistas acaba ficando muito mais assustadora. E com essas histórias que aconteceram aí de bastidores, deixa o negócio... engrossa ainda mais o caldo do capeta, né? Tanto é, galera, que a cena considerada mais perturbadora não vem dos momentos de exorcismo, mas sim da angiografia, aquele exame médico que fazem na menina. Eles usaram profissionais de verdade na cena, o que deixou o clima ainda mais real. Aliás, galera, o diretor comentou que a cena foi por muito tempo usada em treinamento radiológico. Nossa, sinta a fidelidade do negócio, hein? E ó, só mais um adendo aqui, que no meio desses profissionais todos tinha, inclusive o assassino Paul Batson, que foi preso anos depois porque ele matou um repórter da Variety e supostamente ele cometeu alguns outros crimes. O cara tava lá no meio. Esse caso inspirou o Friedkin a fazer o suspense Cruising, porque o Al Patino, né, é um policial infiltrado numa comunidade gay pra solucionar uma série de assassinatos. Que doideira isso. Cruising. Mas ó, voltando aqui pra Exorcista, as cenas de possessão, como aquela do crucifixo, também acabaram marcando muito o público, né? Segundo o diretor, o poder desse momento vem da combinação em comum de sexo e religião, né? Madonna fez isso depois aí, a engolir, né? Pois é, meus amigos, esse ato de profanação é pesado por si só, mas o cara conseguiu deixar ainda mais traumatizante com um som que lembra facada, tipo uma heresia, assim, uma loucura. E ela se ferindo com aqueles... Deve ter ficado bem chocada. Quando eu estava escrevendo a novel, eu tinha chegado a um ponto em que eu tinha que perguntar como eu vou conseguir essa mulher agressiva, militante, ateística, para levar sua criança para um precioso? E eu disse, o que é a coisa mais horrível que Satan faria, que faria a mãe para ir para o precioso? Você colocou isso em casa do Regan? E me atiu quase imediatamente. Foi aquela masturbação com os crucipes. Uma outra sacada de áudio genial é que quando as coisas começam a ficar estranhas com a Regan, os sons da casa passam a ficar um pouco mais evidentes, com aqueles rangidos sinistros da madeira e aqueles, né? Capiroto, pode estar arrondando você e tudo mais. E não dá para falar de som sem destacar a música eternizada no cinema, mas sabia que ela não foi uma composição aí para o filme, né, meus amigos? Não foi feita para o filme? Não é. O diretor, ele foi na biblioteca da Warner atrás de referências e encontrou o álbum Tubular Bells. Sem julho, eu achava real que tinha sido uma música composta para o filme. Que da hora. Porque na época era simplesmente um álbum de um órgão tubular que dá esse clima de igreja e de meio Twilight Zone. Sim! É muito inspirado em Twilight Zone. Caralho! Nossa! Inclusive, o tema inicial dessa música era exatamente o tipo de coisa que ele queria para o filme, né, então acabou entrando para a trilha sonora. Isso aí, inclusive, fez o álbum arrebentar nas vendas tanto quanto o filme. Que louco, né? E a cabeça giratória, meus amigos, que é o feito mais absurdo do filme, na Iconico, criaram fazendo aí uma boneca tamanho real que foi capaz de mexer o rosto com direito a um tubo dentro da boca que simulava o ar da respiração. Esse detalhe todo da boneca era necessário porque o quarto tinha um refrigerador, como eu comentei aqui, completamente gelado para deixar o ambiente com aquela atmosfera de frio, né? Então a boneca não ia convencer muito se ela não tivesse uma respiração que a gente pudesse notar, né? Também não dá para deixar de falar sobre quando a Regan levita, que é bem legal. É preciso lembrar que era uma época sem computação gráfica, então foi bem surreal para as pessoas verem aquilo, né? O desafio foi, então, fazer o carro desaparecer na cena, né? Normalmente era só pintar com a mesma cor do fundo do cenário, só que os extremos de luz e sombra acabaram impedindo essa solução e deixando tudo mais difícil. Não é tão fácil, né? Você apagar os cabos de aço. E então eu teria que o pintor pintar pintar os filhos com linhas dotadas. Quando você olhar uma linha dotada, você não vai ver tão claramente porque qualquer coisa que é escuro contra a luz, você vai ver. qualquer coisa contra a luz, você vai ver. Mas quando é se separado com a luz, escuro, 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 você pode se separar com muito com o background. Bom, já a equipe de maquiagem só não ganhou o Oscar porque essa categoria não existia ainda na época, né? O trabalho de envelhecimento do Max Lonsido, né, pro que interpretou o padre, é quase tão assustador quanto a nossa querida Regan possuída aqui, né? O ator ficava simplesmente irreconhecível toda vez que ele passava por esse procedimento que durava mais ou menos quatro horas. Meu Deus do céu, né? Inclusive, o rosto verdadeiro do Pazuzo, que aparece meio de easter egg em alguns momentos, meio jiquitia, assim, era, na verdade, um teste de maquiagem com a dublê da Linda Blair. Olha que louco, e o Friedkin quis colocar alguns elementos de forma quase, né, jiquitia, assim, subliminar no filme pra mexer com a nossa mente, então é por isso que algumas imagens aparecem um piscar de olhos. O diretor é realmente bem diferenciado nessas ideias birabolantes dele, né? Mas ele também era um chiquinho, assim, controverso, né? Assim como a equipe médica, ele também usou padres reais em algumas cenas como a gente tava comentando aqui. Exatamente, depois de tentar várias vezes arrancar uma reação do sacerdote que interpretou o padre Dyer, o diretor deu um tapa na cara dele, tipo, Fátima Toledo, né? Total! Pelo menos funcionou, a gente conseguiu extrair do padre alguma coisa, né? Uma verdade aí. O Friedkin e eu tínhamos um pequeno sinal que nós usamos para rolar a câmera e o som e ele me pediu nesta hora de fazer apenas isso. Ele disse, eu entendo. Eu disse, você me confia? Você sempre confia em alguém sem eles te perguntarem. E o Billy foi e o tirou em cima do cara. Ele me pegou bem no cara e me derrubou. E eu fui na cena e se você olhar com isso, quando eu estou dando o último direito, minhas mãos vão assim. E eu não fazendo minhas mãos vão assim. É o que um nervo disse que tudo que eu tinha restado. inclusive ele também disparou pelo menos umas duas vezes uma arma com tiros de festim para deixar o elenco, como vocês podem bem notar lá na cena do Carras, completamente em choque quando o telefone toca. ele tinha um silêncio no quarto enquanto eu estou ouvindo o tape tentando decíper o que era, e o telefone rangiou. E ele shot a shotgun. Ele disse close to meu cabeça. Eu disse, você son de bicho. Como dare você do isso? O que se você went um pouco para o direito? E freaking disse, é tudo que temos Jack Nicholson O estúdio não tinha grandes expectativas para o lançamento, afinal era um filme de terror com o orçamento estourado, como é que vai pagar isso aí? Mas o sucesso, meus amigos, veio forte nas bilheterias, por isso que ele é um clássico, porque além de um filme bom, é um filme que foi um sucesso nas bilheterias e até hoje a gente está aqui, lembrando. Inclusive os cinemas estavam formando filas gigantescas, várias pessoas que foram ao delírio, passaram mal lá em muita quantidade, tem relato de náusea, desmaio e várias outras pessoas que passaram mal e precisaram de ajuda. Que loucura, apesar do repúdio da comunidade religiosa, imagina, e da polêmica com a classificação indicativa que não proibia menores de idade, olha que louco, imagina isso, o filme foi muito bem recebido por críticos, como por exemplo o Roger Ebert. Se ele gostou, não tem como... Exatamente, cara, não era pra maiores de idade, imagina a galera aí, não tinha regra, 50 anos atrás as crianças andavam armada, rojão, fazia tudo que podia. Essa foi a primeira obra de terror a ser indicada a melhor filme no Oscar, somando 10 indicações e duas vitórias, roteiro adaptado e som. Inclusive rola toda uma polêmica em relação aos prêmios que Exorcista deveria ter ganho e não ganhou, né? Acho que foi um pouco descredibilizado aí por ser um filme de terror. Mas o grande trunfo dos cineastas foi o Martin Scorsese que citou o Exorcista aí numa lista de filmes mais assustadora e o Kubrick que também tinha rejeitado a direção mas colocou esse filme aí entre os preferidos dele, né? Olha só. Ao ser até hoje, né, Jack, uma das maiores bilheterias de terror, os estúdios de cinema passaram a investir em produções com grandes orçamentos, atores renomados que até então evitavam o gênero de terror que vinha meio de uma... Ah, cara, de um passado trash ou um passado onde com maquiagens e coisas muito pesadas eu imagino que devia ser meio uma roubada os atores se envolverem nesses filmes. Total, e que misturava um pouco com aquele lance meio erótico também, né? O terror. Acho que talvez os caras não levavam tão a sério. Então dá até compreensível. É a promo chanchada de Hollywood. Total, e é compreensível entender aí o preconceito da academia na época também, né? Por mais que seja injustificado, dá pra compreender como as coisas rolavam naquele momento, né? Inclusive o filme foi parodiado a rodo ao longo das décadas e também serviu aí de referência pra qualquer outro que surgiu depois em termos de atmosfera, som, fotografia e todos os filmes que você for ver que tem uma criança possuída é um padre igual, é a mesma parada, a criança só fala meio rouca, ela tá machucada, o olho, né? Aquela coisa diferente. O exorcismo também virou uma influência enorme por saber passar a essência do mal em cada segundo na tela. Não é só assustador pela maquiagem, meus amigos, nem pelas cenas gráficas, mas pela atmosfera, porque parece que você tá assistindo realmente o exorcismo. Exatamente, o terror que os padres têm ali de enfrentar a ameaça que até então desconhecida é muito mais forte o que eles imaginavam, o pânico da mãe de ver a criança daquele jeito. Eu acho que essa parada é real. Eu quero que você comente, meus amigos, que tá assistindo, se você acha que o exorcismo é real e se você já assistiu alguma coisa, alguma cena paranormal que te impressionou, que te fez acreditar. Não olha pra trás, mas... Não. Fala isso. Eu não consigo nem mirar no espelho, cara. Aproveita. Eu vou pro banho direto. Ó, já deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nada, porque senão o capiroto vai na sua casa.